Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, mais uma notícia daquelas tecnologias absurdas que a gente vê por aí E os chineses né, claro, sempre inventando coisas muito loucas, presta atenção no que eles estão querendo fazer Um time de pesquisadores da Universidade de Nankai, localizada na cidade de Tianjin, no nordeste da China Está trabalhando a criação do que eles alegam ser o primeiro carro que pode ser controlado com o poder na BNT Você poderá controlar o carro com o poder da mente Você irá botar um bagulho, tipo um capacete, uma tiara, sei lá, para dar a cabeça Que vai ler os seus pulsos magnéticos, sei lá o que, do cérebro e você vai poder controlar o seu carro Aí você fala, meu Deus, isso é muito bizarro É, concordo com você, isso é muito bizarro Ah, isso aí é só daqui a um milhão de anos que a gente vai conseguir ter uma coisa dessa, não é possível e tal Eu pensei nisso também quando eu comecei a ler notícia Mas, não, é bem assim A situação já está bem avançada, olha só o que ele escreve no final Até o momento, o carro consegue andar para frente e para trás e parar Sendo incapaz de fazer curvas, por exemplo Ou seja, já tem aí, em algum lugar na China, um chinês sentou no carro, botou um bagulho na cabeça E pensou, o carro foi para frente, o carro foi para trás, o carro parou É, rapaz, e aqui no Brasil a gente não tem nem câmbio automático ainda, né? Como padrão, pelo menos, né? Antes que algum idiota venha falar alguma coisa É, eu acho assim, na verdade É que eu não entendo muito bem por que a aplicação dessa tecnologia em carros Eu acho que teria coisas muito mais interessantes para a gente fazer Tipo, controlar robôs, olha a merda, olha a merda, controlar robôs Não, tipo, procedimento cirúrgico, por exemplo Tu bota o robô para fazer e o médico só ia pensar, entendeu? Que não ia ter o erro manual, certo? Eu acho que é uma tecnologia brilhante E se ela consegue movimentar um carro Que outras coisas não podem fazer com uma loucura dessa? Incrível Que doideira, cara Que doideira, o cara sem falar nada Não precisa nem olhar, ele pode ficar de olho fechado Que loucura, galera O que vocês acham dessa história? Comenta aqui embaixo, tá? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei, edição no vídeo favorito se você gostou Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo Valeu!